A Câmara de Vereadores de Xangrande cedia nesta quarta-feira dia 29 a partir das 9 horas da manhã o evento alusivo ao setembro amarelo. A programação inclui uma palestra do psiquiatra Dr. Flávio Marcílio, além de testemunhos de alguns usuários do Centro de Atenção Psicossocial Antônio Batista Carneiro, o CAPES ABC. Também devem usar da palavra o diretor da instituição, que vai apresentar dados sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido no município na questão da saúde mental. Em virtude da pandemia, a tradicional caminhada pelas ruas da cidade, que reúne escolas e a população em geral, não será realizada, assim como no ano passado. Também será possível acompanhar o evento através da página oficial da Câmara no Facebook.